Recuérdame, eu tenho que ir, meu amor Recuérdame, não llores, por favor Te levo em meu coração e cerca me tendrás A só eu te cantarei, soñando em regressar Recuérdame, o que tenga que migrar Recuérdame, se me guitarras oi orar Ela, com seu triste canto, te acompanhará Hasta que em meus braços estés Recuérdame Recuérdame, onde tenho que ir, meu amor Recuérdame, não llores, por favor Te levo em meu coração e cerca me tendrás A só eu te cantarei, soñando em regressar Recuérdame, o que tenga que migrar Recuérdame, se me guitarras oi orar Ela, com seu triste canto, te acompanhará Hasta que em meus braços estés Recuérdame Recuérdame, o que tenga que ir, meu amor A só eu te cantarei, soñando em regressar Recuérdame, o que tenga que ir, meu amor Obrigado.